. . Oh, my gosh! Número 31, quanto é quanto as voltas? Repassar... Vamos voltar... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Falei louco... É louco, skatiboo 42km de skate, cê é louco É louco, skatiboo 10, 20, 21, 21 Vámonos, vóvalos Ah, que doido O link é no link é para chegar Como é que você quer ir a sair? Leila e o deus Áttimos de jardim No salão É o que você quer ir a sair? Sim Estamos atrapados Jornal do 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 Jornal é Aplausos Isso aí galera, a primeira maratona de skate do Brasil Pô, chama a monstro É, tudo que vamos Pista de kart bem louca, mano Olha que naipe, mano Olha essa pista, mano Isso aí é louco Isso aí família 21 quilômetros na remada Forte Vamos que vamos Yes Ah Uh Uh Pra fechar Um chave de ouro, família Vamos que vamos Skateboard Skate é mais que manobra Tá ligado Várias gerações Uh Uh Parabéns 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 De volta Um chave de ouro Vamos Uh À É Uh De volta Fary De volta Viva 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 Agora, em terceiro lugar, Rafael Rodrigues Parabéns, monstro! Parabéns, monstro! Parabéns, monstro! Parabéns, monstro! Parabéns! 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 Parabéns!